Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar o programa Namira, eu já quero aqui fazer aquele convite especial pra você, ainda estamos em uma semana muito chuvosa, então você que tá em casa já tem uma programação aqui na tela da nova TV em tempo, que é o programa Namira, pegue o cafezinho, chama os meninos, chama a titia, chama papai, chama a vovó e coloca todo mundo na sala porque nós já estamos no ar, muito bom dia. Bom dia Luiz, bom dia a todos aí de casa, bom dia Luiz, é isso mesmo, e o Namira vai ajudar a esquecer, aquecer a sua manhã de chuva. Com certeza, tudo sobre segurança pública, aquelas notícias que você precisa saber pra sair muito bem informado de casa, você acompanha a partir de agora aqui no programa Namira, ajuste o seu relógio, pegue o cafezinho porque o Namira já está no ar. Um abraço pra você da zona norte, zona leste, zona sul, você que está acompanhando o Namira são 10h19 e nós já vamos direto ao assunto. Logo nas primeiras horas da manhã, um homem identificado por César Augusto foi assassinado e outros dois ficaram feridos. Eles tinham acabado de sair de um bar no Vieira Alves quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto. A repórter May Chapiama, a mãe de multidões, foi lá e trouxe os detalhes. Pois é, foi isso mesmo, o crime foi aqui na rua Rio Jutaí, no bairro Vieira Alves, zona centro sul de Manaus. Três amigos bebiam aqui nesse bar quando por volta de 5 horas da manhã eles decidiram ir embora. Eles caminharam até esse veículo que estava estacionado aqui na frente, quando eles foram surpreendidos por dois homens que estavam em uma moto. Segundo informações de uma pessoa que trabalha aqui na frente, ela nos informou, a nossa equipe de reportagem, que esses dois atiradores já estavam aguardando há bastante horas esses três amigos saírem do bar. Eles foram alvejados com mais de 12 tiros, mas um deles morreu aqui no local. Ele foi identificado como César Augusto Barata da Silva, de 22 anos. O outro, identificado como Ayrton Senna de Souza, de 20 anos, levou um tiro na cabeça e está em estado grave e deve ser transferido para o hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. Um terceiro amigo da vítima foi baleado no abdômen, identificado como Diego da Silva e Silva, de 26 anos. Ele não corre risco de morte e está internado no hospital 28 de agosto, também aqui na zona centro sul de Manaus. Segundo informações da polícia, a 22ª Companhia Interativa Comunitária, que esteve aqui no local, nos informou que não pode dar nenhum tipo de informação sobre a motivação do crime, mas eles acreditam que esse homicídio pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Os três amigos eram moradores da Compensa e, segundo informações, o irmão do César Augusto, que morreu aqui no local, já teria sido executado alguns meses atrás. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Um caso que chama atenção aí pela violência. Doze tiros era muito ódio que esses dois motoqueiros fantasmas estavam aí dessa galerinha aí que estava saindo do bar. Mas o que a gente pode perceber é que mais um crime com suspeita de acerto de contas. A maldita da droga que tira vidas aqui de pessoas em Manaus. Então eu já quero alertar você que está nos assistindo aí. Eu quero alertar você que está aí em casa. Olha só, você que tem a oportunidade aí, cedida muitas das vezes pelos seus pais, de estudar, de procurar um trabalho. Você que tem a oportunidade de ter uma boa vida e de não se envolver com a criminalidade, meu amigo, faça o possível para que você não passe nem perto dessa maldita droga. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Doze tiros. Os caras estavam acabando de se divertir num bar tranquilo, pensando que eu voltar para casa, né? Não sei se trabalhavam, não sei qual era a profissão de cada um deles. Mas a certeza de que talvez eles amanhecessem tranquilos. E olha o que é que aconteceu aí. Dois motoqueiros fantasmas. Esse tipo de crime já está virando rotina aqui em Manaus, está virando comum. Mas eu quero dizer que eu não aceito esse tipo de coisa aqui na capital amazonense. Não é isso, Waldir? É isso mesmo, Luiz. Eu quero acrescentar que dessa vítima fatal aí, César Augusto, se eu não me engano, o irmão dele, o ano passado, também foi executado da mesma forma. É o Paulo Barata. Ou seja, é irmão, e levando outro irmão, e lá agora eles vão se confraternizar, seja lá onde for. Infelizmente é isso, volto a repetir, infelizmente o tráfico de droga. Só leva as pessoas para esse caminho, meu amigo. Volto sempre a dar esse exemplo. Saia dessa onda. Saia dessa linha. Você não tem essa necessidade de fazer isso com seus pais, com sua família, que é quem fica aqui sofrendo. Tá bom? Então, foi o Paulo, Paulo Barata, em setembro do ano passado, e agora o irmão dele. Mais um exemplo. Agora quero aproveitar e parabenizar a polícia, né, que acaba de prender o segundo suspeito do assalto da loja. Parte leve, né, essa loja que fica no bairro do Santo Agostinho. Na ação, o segurança levou dois tiros. Não sei se vocês lembram, e após o tiro, outro meliante que estava junto com ele, acabou chutando. Já depois da segurança ter levado os dois tiros, ele já levou dois chutes, se eu não me engano, na... Mas você vai conferir tudo isso aí na matéria. Foi pra gente aqui no ar, por favor. O seu pai tem só 18 anos. Ele é o Alexander Lennon Soares de Oliveira, e ele é uma das pessoas que aparece nesse vídeo que você está vendo, isso foi do assalto lá no Parileve, no dia 16 de janeiro, quase por volta da meia-noite. Nesse assalto, o vigilante acabou baleado ainda, né, graças a Deus, está vivo, está no Hospital de Pronto Socorro João Lúcio, derrubou dois tiros na cabeça. E no dia da ação, a polícia já tinha prendido o Vanderson Medeiros Barroso, que falou de um tal de Alex na história. A polícia pediu ajuda da população, e o Alex está aqui, o Alexander. Menino novo, né, eu estava conversando com ele aqui antes de gravar, e ele me contava que se voluntariou para participar do assalto, mas, Alexander, por que isso, cara? Por que você se voluntariou? Você estava tranquilo lá no bairro, lá na Compensa? Sim, senhor. Por que foi? Eu estava precisando de dinheiro. Ah, mas você não podia capinar um quintal, botar um cimento numa laje, sei lá, fazer outra coisa? Podia sim, senhor, mas... aconteceu, né, meu? E lá, na hora da confusão, você deu para perceber que o rapaz foi balhado? Na hora, não. E quando vocês fugiram de lá, vocês conversaram? Não, ele correu para um lado, eu correi para o outro. E quando você soube que o outro colega tinha sido preso? Aí eu não fui para casa, eu fiquei escondido em um terreno, um baldinho aí. Esses dias todos estavam escondidos? E aí te apresentou? Por quê? Porque o certo era me apresentar aqui, senão eu ia dar merda, mano. E você estava me dizendo que, na verdade, vocês ficaram de dividir o que ganharam para saber quanto ia ganhar. Ou seja, você entrou nessa sem saber nem quanto ia levar. Sim, senhor. E era tu que estava com a arma? Era eu e ele. E quem dos dois atirou? Foi ele. Não foi a tua arma? Não. Com consciência ali? Minha arma estava sem bala. Qual era a tua arma? Era uma calibre 12. Ah, aquela do calibre 12 que tu passa, acha que está segurando o capacete? Não. E o que vocês tiraram dele lá? O rapaz tirou alguma coisa do vigilante? Eu não sei o que ele tirou, porque na hora que eu escutei os tiros, eu corri. Foi a primeira vez? Foi. O que vai acontecer com o Alexander? Vai permanecer no 19º ainda? Um pouquinho, mas como tem a prisão preventiva, vai ser encaminhado para o presídio, por conta do mandado de prisão já expedido. E agora o delegado pede a sua ajuda aí de casa para tentar localizar o terceiro suspeito. A gente pede o apoio da comunidade, é muito importante. Essas pessoas são conhecidas. Muitas pessoas têm receio por um ou por essa ou por aquela coisa, mas a gente pode dar confiabilidade que a pessoa vindo até a delegacia, as informações prestadas por ela serão mantidas em sigilo. Caso ela não possa vir até a delegacia, ela ainda pode ligar para o número 99624415, ou então o número 181. São números em que será, ou mandar mensagem, em que será preservada a identidade dela. Nós precisamos de informações agora dessa terceira pessoa, que aparece no vídeo, que praticou esse crime, que estava associado a esses outros que já foram presos levados ao Poder Judiciário e também onde estejam as armas utilizadas naquele delito. Está vendo aí? Agora está muito humilde. Lá com o repórter, o nosso amigo, é sim senhor, sim senhor. Mas ele não pensou nisso quando ele foi fazer o assalto. Depois do vigilante ter sido atirado, jogado ali no chão, ele, por simplesmente maldade, ainda chegou e atirou no vigilante. Quem não conhece, quem não vê essas imagens dele praticando, vai sentir dó. Estou perguntando de que tribo é esse animal. Gente, infelizmente, a nossa insegurança é muito grande. vou pedir mais uma vez aqui, mais uma vez. Secretário, secretário, coronel Bonatti, vamos relembrar os tempos atrás. Não dá mais para ficar aprendendo. Lembra do Klinger Costa. Mais uma vez, lembre-se do Klinger Costa, o nosso xerife. Precisamos voltar a esse tempo. Não dá, Luiz, não dá mais para viver dessa forma. A gente, todos os dias, a gente abre aqui esse programa e vai ver assassinatos, assassinatos, vai ver esses malditos aí cometendo esse tipo de crime. Agora, sim, senhor, é bonzinho. Mostra aqui para mim, trazendo aqui para mim a cara dele de humilde aqui. Não pode? Tudo bem. Mas é isso aí, Luiz. É, é difícil uma situação dessa, né? Sabe por quê? Porque o camarada chega para mim e diz bem assim, olha, é porque eu estava precisando de dinheiro. Eu estava precisando de dinheiro. Meu amigo, tem tanta gente, tem um cara que vende bala ali para pagar a faculdade dele. Já encontrei diversas vezes o pessoal vendendo chocolate, vendendo trufa, fazendo de tudo para tentar ter dinheiro aí, para se manter, para pagar a faculdade, para tentar sustentar a sua casa. E tu vem me dizer que tu estava precisando de dinheiro e tu foi assaltar, rapaz? Acabou de dizer para o nosso repórter que ele estava de boa, tranquilo, né? A linguagem dele lá estava de boa, tranquilo, né? E aí chega e vem me dizer que ele fez isso porque estava precisando de dinheiro. Vai trabalhar, meu amigo. Vai trabalhar, rapaz. Isso não se faz, não. Era um homem de família, era um pai de família, entendeu? Que graças a Deus não foi morto. Vale ressaltar que nós pedimos uma nota da SSP, da Segurança Pública, para saber o estado de saúde do vigilante, mas até agora nada foi informado. mas graças a Deus ele não está morto, está vivo, né? E com certeza vai sair dessa para que ele possa voltar a trabalhar. Coisa que esses vagabundos aí não fazem. Coisa que esses safados aí não fazem. Trabalhar não quer trabalhar, meu amigo. Quer uma vida fácil. Quer chegar a assaltar o mercadinho, quer pôr a vida de alguém em perigo, quer deixar o pessoal inseguro nas ruas, porque é isso que esses safados fazem. Entendeu? E olha só que eu vou trazer mais uma notícia de um arrastão. Ontem à tarde, uma dupla foi presa, suspeita de cometer assaltos na zona norte da capital. Com os criminosos, a polícia encontrou pelo menos 10 celulares roubados e uma arma usada para cometer os crimes. A polícia chegou até os suspeitos depois de rastrear um dos aparelhos. Esses são os famosos bandidos espertos, né? Vou falar aqui, ironicamente, Valdir Adriano, traz ele na tela. A motocicleta usada pelos criminosos ficou no pátio da delegacia. Dentro, as vítimas lotavam o lugar. O cerco aos suspeitos foi no fim da tarde desta terça-feira no Colônia Terra Nova. Eles foram identificados como Otávio Oliveira de Souza, de 19 anos, e Jéssica Oliveira dos Santos, de 21. Foi localizado através do GPS que eles estavam na sub-área da 26ª. E aí pediam apoio da 18ª e 26ª. E lá na rua Iana Umami, com a Francisca Eros, fizemos abordagem desse casal. A dupla praticava vários arrastões na zona norte de Manaus quando foi interceptada pela polícia. Os militares encontraram com os suspeitos vários celulares e uma arma de fogo usada nos assaltos. No total, foram 10 aparelhos. A arma usada pelos criminosos era este revólver calibre 32, com 4 munições intactas. Os 12 foram autuados em flagrante por roubo majorado e porte legal de arma de fogo. Olha aí, esses são os famosos espertos. Acabou pra eles, galera. Acabou pra esses camaradas. A casa caiu pra ti, mano. Bando de safados, olha aí. Estava roubando celular. Trabalhar não quer, mas roubar celular ali eles aceitam rapidinho, tranquilo, assaltam as pessoas, ameaçam as pessoas com uma arma que também foi apreendida. E agora eles vão estar a trabalho, sabe pra quem? Para os amigos deles lá na cadeia. Vai ter que dividir cela. Estava apertado no carro, imagina numa cela, meu amigo, com os outros camaradas, entendeu? Acabou pra vocês, vale ressaltar também, o bronzeado do Valdir Adriano, o rapaz que voltou agora de Fortaleza. Ele que traz sempre essas notícias aqui pra vocês. É o nosso querido anjo da madrugada, o Valdir Adriano. É isso, Valdir. Mais dois, acabou pra ele esses caras que estavam incomodando lá na zona norte da cidade. É isso mesmo. Mais uma vez, parabenizar aí o trabalho da polícia, né? Mais uma dupla fora de circulação que eles ficam por um bom tempo lá e que, infelizmente, agora ele vai pra audiência de custódia. Infelizmente, essa audiência que só ouve o bandido. A juíza não permite que o policial se pronuncie lá durante a audiência. O policial caladinho. Se simplesmente o bandido falar que foi maltratado durante a prisão, durante a condução até lá, meu amigo, vai complicar pro policial. agora, infelizmente, é a lei. Infelizmente, é a lei. Mas nós estamos muito esperançosos. Nós, digo nós, povo brasileiro, mudou o quadro político a nível nacional, né? Nosso país. E hoje nós temos, eu quero até fazer um pedido aqui agora, direto, capitão Alberto Neto, né? Nosso novo, vai assumir agora em primeiro, primeiro de fevereiro, deputado federal. e o nosso delegado federal também, que vai assumir, delegado Pablo, que vai assumir o posto de deputado federal. Vamos rever essas leis. Precisamos ser, nós precisamos ser representados pelos senhores. É óbvio que nós temos outros deputados federais, mas vocês, eu acredito, eu, Valdir Rocha, acredito que vocês foram eleitos nessa leva de que mudança o povo precisa, de mudança. Então, vamos atrás de trazer melhores condições, mais segurança para a nossa cidade. É isso, Luiz. Vendo os dois para incomodar a cidade, 10h34, eu vou para um rápido break. Antes, antes de entrar no break, peraí, eu tenho que mandar aqui um abraço para a Nara, que está acompanhando pelo Facebook, aqui, né? O nosso programa. Um abraço, Nara, e um beijo, um beijo para você, minha amiga, que está acompanhando o pessoal da comunidade do Iranduba, lá do Caldeirão. Um abraço para vocês. Eu não posso esquecer também, olha só, meu diretor, não posso esquecer também da minha cidade, Tefé. Um abraço, minha Tefé, minha linda queridinha do Amazonas. Eu vou para um rápido break, 10h35, já já eu volto com mais informação para vocês. E aí 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 E aí